Para mim, o significado de música é a combinação dos sons e a harmonia que seja agradável aos ouvidos. E a harmonia, eu acho que é a palavra para esse ambiente, porque a música está em combinação com a arte visual, com a dança, com o teatro, com o artesanato. E tudo isso, em combinação, traz vários significados para onde a música está inserida. Rap é uma forma de se expressar, mostrar o que a gente passa de verdade, mostrar a vivência real da favela e tal, porque rap é da favela. Os racismos que você passa por ser pobre, os racismos que você passa por ser negro, por ser homossexual. Independente do que seja, tá ligado? O racismo em geral. Faço rap por isso, tá ligado? Só por isso mesmo. O rap é você ter que mostrar o sentimento, tá ligado? Tem que botar para fora o que você sente de verdade. A dança para mim é minha vida, como arte, como modo de vida, como terapia, como tudo. Eu acho que é uma válvula de escape e ao mesmo tempo uma forma de você criar uma identidade de si mesmo dentro dos movimentos, eu acredito muito nisso. É uma forma de se expressar. Para mim toda forma de expressão é arte, tem um pouco de arte. E para mim a dança é uma das melhores formas de se expressar isso. A gente está trazendo aqui oficinas de customização, de modelagem e de desenvolvimento de figurino. E a gente pega itens como camisetas, calças e faz estamparias. E realmente joga o sentimento na peça de roupa. E compartilhar esse conhecimento que eu tenho com essas pessoas para mim está sendo extremamente gratificante. A arte me curou, né? Quando eu tive uma depressão, né? Cheguei uma depressão, uma situação delicada e na hora certa eu perdi o emprego. Eu digo na hora certa porque já custava a minha saúde, né? Porque a depressão ela vem normalmente de uma ansiedade junto com o estresse. A pessoa vive numa vida acelerada. Quando ele falou a vida acelerada, aí veio uma coisa e tocou em mim assim, ó, desacelerar. Me trouxe uma paz interior que eu não tinha, né? Eu vinha de uma vida agitada. Eu me apeguei mais ainda a Deus. Me apeguei mais ainda a Deus e disse eu vou vencer, né? Porque um vencedor é aquele que luta todos os dias, né? E levei aquela tese que só tem dois dias na sua vida e que nada você pode fazer. Um é ontem e outro é amanhã. Então viva hoje. Eu gosto muito de pintar flor, árvore e coisas de família, as pessoas, essas coisas. Provavelmente tudo. Penso na pintura por causa da minha família e por causa desse lugar aberto. Porque tem plantas, essas coisas. E eu também me inspiro no Cuca, que é onde eu faço balé, eu gosto. É onde que, né, cresce a minha inspiração. Eu escrevo. Então a partir dessas poesias que eu escrevo, eu busco ilustrar. E a arte na minha vida, ela tem uma importância muito grande, porque eu não encaro só como uma parte de entretenimento. Eu encaro como algo que faz parte do meu viver, né? Da minha felicidade, digamos assim, né? Porque traz conforto, traz bem-estar. O desenho, além de uma concepção cultural, uma expressão artística, ela também fomenta e faz parte da sociedade como um todo. O desenho é de suma importância para o ser humano, Haja vista que quando criança, começamos as nossas interações com o mundo através de desenho, através de pintura, através de uma forma de expressão, a gente poder se movimentar e conhecer o nosso corpo e assim conhecer o nosso mundo. Então, o desenho é basicamente falar de gente, é culturalmente necessário. O aberto do CULCA tem essa função de apresentar a arte, de trazer as pessoas ao convívio com a arte e de comercializar, entreter, entre todas as coisas. O aberto do CULCA .